Tu chegou aqui meio abatido, né? Tu até falou, pô, em relação ao Glau, eu tô abatido. Eu falei, cara... Eu nunca falo isso, né? É, e até eu falei, por quê? E tu falou, pô, por causa da morte... Eu não dormi de ontem pra hoje, eu não consegui dormir. Se tu olhar, meu olho tá meio... Mas não foi por causa de... Eu vim, tô com dois dias que eu tô aqui, era pra me descansar, mas teve dois acontecimentos que me deixou abatido, cara. Uma foi a morte do Silvio Santos, que é da minha geração, né? Eu não sabia que ia me afetar tanto, pra tu ver como quando as pessoas têm influência na vida da gente, né? Essa morte do Silvio Santos, cara, eu fiquei... Falei até com algumas pessoas, amigo, no WhatsApp, pelo Instagram, eu falei, cara, a morte do Silvio Santos me afetou muito, porque a minha juventude foi vendo esse... O exemplo que esse nobre brasileiro, né? O ilustre brasileiro, ele deu e tal. Todo mundo gostava dele. Eu gostava muito do Silvio Santos, o jeito dele e tal, desde... Ele mais... Quando eu conheci o Silvio Santos, ele já tinha quase 60 anos, 50, sei lá. Quando eu fui entender quem era ele, tinha 50, 60 anos já. Eu com 92... 93, é... Deus deu muita vida pra ele aqui nesse planeta, né? Eu tô triste ainda com a... Aí, em sequência, teve outro problema que é com ele aí, né? E tem o vínculo dele com a gente que é militar, né? Porque quando foi... Deixa eu te falar, cara, por que esse sentimento todo com o Silvio Santos? Eu acho que ele tem uma relevância enorme, mas assim, pra eu entender em especial o teu sentimento. É porque ele parece com a gente que é do Nordeste. Quando eu nasci, antes, na nossa... Na minha juventude, ali, até 2000... Década de 90, era normal uma pessoa com 10 anos, 14 anos, Glauber, começar a trabalhar. Então, se você trabalhava vendendo laranja, trabalhava em padaria, vendia alguma coisa, isso era normal no estado do Ceará. No Nordeste, no geral, você... Com a idade que o Silvio Santos tinha, você ia trabalhar. E ele falou, ele tem um vídeo dele falando que começou a trabalhar com 14 anos de idade, que ele foi camelô e tal, ele vendia as coisas, ele corria atrás. ele é carioca, né? Apesar de não ter o jeito de carioca assim e tal, mas ele é... Ele sempre conservou o lado mais conservador. Então, eu me identificava com ele. Ele foi lá, batalhou, conseguiu... Cara super honesto. Nunca precisou pegar nada de ninguém quando ele tinha a idade dele. A idade de 14 anos, ele começou a trabalhar. O cara honesto, ele... Depois foi pra brigada paraquedista, né? O pessoal acha que ele era paraquedista. Ele não era, mas ele ajudou a construir a brigada, porque em 48, se eu não me engano, ele entrou na brigada, tava começando ainda a construir o CIPQDT, aqueles batalhões, pra formar uma brigada demora, 10, 15 anos ali, sei lá. Ele era o soldado 392. Pô, antigo, hein? É, mas só que não era paraquedista, porque tinha poucos paraquedistas... Não, mas essa numérica 392, ela vai crescendo, né? dentro da brigada, pra tu ver, ele devia ser o 392, devia ter ali uns 6, 700 geral, juntando todo mundo ali, devia ser... E de soldado, e aí o 392. É, o 392. E paraquedista era contado nos dedos, porque o primeiro paraquedista saiu em 46, né? Que foi o general de pessoa. Aí, dois anos depois, ele tava lá, servindo o exército, né? Soldado da Bravanel, que Deus o receba. As pessoas falam assim, ah, morreu, acabou. Não sei se é bem assim não, cara, porque do outro lado, você não morre, né? Você continua, a sua alma é eterna, o seu espírito, né? O espírito volta pra Deus, e ele, quando tem comoção nacional, Deus escuta, pô. Pô, quem é esse cara que todo mundo parou? Com certeza Deus vai ver a pessoa, o sentimento que a nação tem, né? Não, tu vê o tamanho dele, que a Globo fez especial, pagou a programação pra falar, então é concorrente. Agora, infelizmente, tem uns episódios negativos, né? Ainda quiseram politizar a morte dele, né? Não sei se você acompanhou. Não, foi não. Eu passei um pouco, me senti mal pra caramba. Teve gente, assim, colocando ele como... Ah, cara, aqueles comentários ridículos de internet, né? Eu nem vi. Demonizando, tipo, ah, ele é judeu, de direita e tal, aí a rapaziada que é mais ali pra esquerda... Se ser honesto é de direita, então ele tava no lugar certo, pô. Não, não tô dizendo isso, tô dizendo que assim... Não, não tô dizendo isso, então nada fizeram, pô. Quem criticou um homem desse aí, porque ele é de direito... Não tem mácula na vida desse cara, pô. Do senhor Abravanel, pô. Era um exemplo em tudo. Os funcionários dele, muita gente aí que hoje em dia são multimilionários, são famosos e também viveram na época dele, já também já se foram. Foi tudo através do trabalho dele, né? O grande empresário, ele deu emprego pra muita gente, deu muito sustento, pô. O que acontece, cara? Toda essa ideia ali na internet, né? Propagando divisões, né? Cultura woke, tudo isso que nós temos hoje, qualquer coisa de relevância, aproveitam pra tentar emplacar essa narrativa. Então, sobre o Silvio Santos, além disso que eu te falei, falas como se ele fosse machista, racista, racista e etc. E aí, pegando a morte dele e botando como o troféu, tipo, menos um no mundo, alguma coisa do tipo. Cara, o Silvio Santos, ele é de uma geração que não tinha esse besterol, pô. Tu chamar o gordo de gordo, o negro de negro, o baixinho de baixinho, ou então inverter, né? Que a gente não saiu nessa geração, a gente ficava... É o fantasma. O gigante é o melanzinho. Fala gigante, leve um alãozinho. Fala ou não, leve um cara de dois metros. Pô, se você fizer isso, hoje em dia, o cara tá chamando... Já te falei, né? Se tu tá conversando comigo, tu tem que se ligar, senão vai ter esse pessoalzinho da geração mimimi do lado e se mexe na tua conversa com teu amigo que tem intimidade contigo e que não tá nem aí. Porque aí, criaram essa narrativa chata aí. Mas isso aí, cara, são águas passadas, não vai afetar ele em nada, ele já tá noutra à dimensão, nós que ficamos, né? A gente vai em seguida daqui a uns dias aí também, que é o natural da vida. Pois é, cara, isso me abateu pra caramba e tem outro problema sério aí que aconteceu, cara, que tem um grande amigo nosso aí dos fuzileiros e comandos anfíbios que ele, numa tentativa de assalto, ele foi baleado, né? Que é o sub-oficial Guimarães, camarada conhecido como Sabá, tá hospitalizado agora na situação muito crítica. Aí também, você... Você viu que um cara há dez anos consecutivos ali na ação de comandos, saltando, fazendo missão, tudo que é missão de alta periculosidade ali, de risco com ele. Isso aí? Esse que tá aqui é o Lima Santos, que é muito amigo dele, é um irmãozão dele, que tá lá em Manaus, servindo lá no Batalhão Ribeirinho, o Sabá, o que tá logo depois dele. Esse senhor embaixo aí é o Severino, muito conhecido nosso, todo mundo da Amazônia que é militar conhece ele. Isso é lá no Lago Puráquequara, isso é o flutuante do Severino. O Severino é um grande amigo meu, o cearense, que foi embora pra dentro da selva lá, dentro das seringas, não tinha nem noção do que tava acontecendo, sobreviveu com mais de, ele pegou mais de 40 malares esse homem aí, sabe, tudo de seringa, muito conhecido, todo famoso vai lá, vai nesse flutuante pra falar com ele. Grande amigo meu, o Severino. E o Sabá, esse tá ali, né, infelizmente ele, numa tentativa de assalto, pra roubar um celular. Que isso? Porque no Brasil tem incentivo, né, roubar um celularzinho pra tomar cerveja, que não pega nada, né, só que nessa brincadeira o cara dá tiro no outro, mata pai de família, mata criança, mata jovem. Tem incentivo, né, rapaz, fazer o quê? Aí o Sabá, tá nessa situação aí, rapaz, tá hospitalizado, tá sedado, não sei se ele saiu do coma, até de manhã, ele não tinha saído ainda, porque como tá tendo sangramento, por causa da perfuração, aí tem que deixar ele sedado, porque se ele mexer, ele vai mexer nos tecidos que tá cicatrizando, aí vai arrebenta tudo, né, então tem que tá sedado. Só que se arrebenta, né, que tem que ir tomando remédio, vitamina e tal, vai acumulando coisa ali no fígado, tudão, mas já deu uma melhorada, vai sair que ele é muito forte. Mas o pessoal tá abatido, hein? A comunidade policial lá no, em Manaus também, o pessoal gosta muito dele lá, o pessoal dos batalhões lá, do exército, da polícia, os parentes, todo mundo comovido, cara, com isso aí. Cara, essa situação do Brasil, essa violência do Brasil é fato, a gente fala isso aqui, às vezes as pessoas não se despertam, né? Se despertam, Vai acontecer com algum, com você, ou com algum de vocês, entendeu? Quem tá em casa assistindo, é fato, em algum momento a violência vai te alcançar. Vai te alcançar. Ou com alguém próximo. Aí o cara vai sentir a dor, que é... Irmão, pai, mãe, filho, né, netos, vai chegar ali, cara. E é programada, né, cara? A violência no Estado é programada. Porque do jeito que tá, cara, do jeito que tá, o Estado incentiva a violência. Não, é programada. Toda essa política, toda essa política de proteção incentiva, né? Essa, essa, essa interferência através de uma cultura implantada de divisão incentiva também, facilita isso. Então, assim, em algum momento, cara, vai acontecer, eu vou ter um assalto, vou ter que reagir, a gente não sabe como é que é no momento, vai acontecer com alguém, é fato, isso, tenha certeza disso, esteja pronto, espere o dia. Se ficar, é... achando que não vai acontecer, que o mundo é belo, vai ser lascada. É, cara, e é o que acontece, quando isso interessa a uma certa ideologia política. Agora, me diz, qual o prazer espiritual que um governador, um presidente, ou uma, um, ou um sistema judiciário se sente bem em ver a população ser assassinada, é, sequestrada, é, estuda, violentada por causa de um assalto. Tem coisa mais feia do que um turista na tua cidade e chegar o turista a ser assassinado? Porque o cara queria pegar um celular, pegar uma coisa, o cara vai lá e mata, tira a vida do próximo, ainda mais um, a pessoa que vem de outro país até mete seu estado, vai lá pra deixar a riqueza, fazer o hotel andar, os quiosques, as praias, o turismo, tudo ali, tudo que movimenta ali, né, emprego pra quem tá local e ainda tem incentivo de alguns governadores, alguns políticos, porque não, isso aí é, não pode atuar, a polícia não pode fazer isso, não pode pegar pesado, aí, quer dizer, é o vagabundo que é o vagabundo sabe, esse é o lugar, é o que eu quero, se eu for preso, tem audiência de custódia, se eu falar que o cara me arranhou, pronto, aí o cara ficar preso, eu sou solto, se eu for preso, vai ter alguém lá que vai me soltar porque vai, falou que não marca você preso, é nesse nível, cara, e o pessoal ainda vota nesse tipo de gente, pô, é, eu sou do Ceará, tem cidade lá que, a cidade tá, tá, é, refém, o pessoal tem medo porque não tem, não sabe reagir, a cultura agora não é mais da década de 70, 80 que todo mundo reagia, os parênteses, né, ficou o povo assustado, com medo, e a cultura é jogar medo, né, não, pois é, a cultura é você depender do Estado, né, então você liga pra polícia, só que a polícia vai demorar pra chegar e já é, depende do governador, não deixa ela ir, isso é pra violência doméstica, isso é pra situações na rua, e aí tem um problema, cara, é, eu percebo que o Estado, né, o sistema como um todo, ele tá interessado em duas situações, quando é com eles, e quando é com algum gringo que vai dar repercussão internacional, né, agora, principalmente quando é com eles, você pode ver que o Estado sempre, ele sempre se reajusta, pra se defender, operação Lava Jato, negócio de corrupção, o Estado foi lá, se ajustou, e equilibrou as coisas, agora, é, a questão contra as mídias sociais, nada mais é, do que o Estado, a máquina, a máquina do Estado, se protegendo, porque o que acontece na rede social, ah, é por conta de crime, porque o ambiente, o ambiente da internet, não pode ser pra, pra cometer crime, a grande verdade, cara, é que, tá todo mundo cometendo crime, assim, um volume enorme de gente cometendo crime, seja na rua, seja no ambiente de internet, dando golpe nas pessoas, as pessoas dão golpe por telefone, dão golpe de todas as formas, e não necessariamente, é, o Estado faz alguma coisa contra isso, quantas delegacias contra crime cibernético existem, qual a estrutura da PF, a estrutura das polícias civis contra isso, baixíssima, alguns estados que tem, alguns estados que tem, precária, agora, começa a formar opinião política nas pessoas, começa a abrir a mente das pessoas, começa a ver candidatos sendo eleitos, usando a internet, aí, aí não pode, aí o Estado vai lá e se ajusta, quer meter uma lei contra, contra, é, pra regular a rede social, essa questão do X lá, né, do antigo Twitter, que ali é um ambiente totalmente polarizado, então, o que que é interessante pro Estado? Que não existe, que saia do Brasil mesmo, porque se ficar aqui, cada vez mais a sociedade vai sendo envolvida nessa discussão política, vai formando convencimento, vai tendo novos atores na política, então, o sistema, ele se ajusta pra se proteger, pô. É, e eu tenho mais, cara, com o advento da internet, esses velhos modelos de política, aqueles velha guarda, que ficavam em comício, eu prometo, eu vou dar isso, eu vou dar telha, eu vou dar caixão, esses caras não tem mais espaço na internet, pô, só que eles ainda são do ciclo, de que ainda estão dentro do poder do Estado, eles não querem trocar isso aí, que nem tu falou pra mim, cara, cara, não vai dar certo o Brasil, porque os partidos foram montados, e o cara que é escolhido pra ser candidato, já é aquele cara que pra fazer continuar o sistema podre, é por isso que tu não vai ver um cara do nada conhecido lá, vai ver um cara desconhecido, ó, quem é esse cara aí? Ah, não, ele é o cara indicado pra, do nada tu vê o cara, que esse cara é prefeito, mas quem é ele? Ele veio de onde? Camarada, ele veio do sistema, pô, ele vai aceitar, continuar o mesmo processo, de violência, de corrupção, desvio de verba, é, entrar no, 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 no cargo público, pra tomar o dinheiro público, promover a violência, porque isso promove gastos, promove, é, soluções que eles mesmos vão dar, em época de eleição, promete, eu prometo isso, prometo aquilo, e o Nordeste é pródigo disso aí. Pois é. Beleza. E aí,